E as outras instituições acadêmicas? Você chegou a fazer parte de alguma? Como o pessoal... Porque assim, por exemplo, eu vejo muito da galera que não é tão ligado no universo acadêmico. Pô, você tem empresa júnior, tem Enactus. Como que vocês têm atlética? Como que o pessoal é bem engajado, não é? A gente tem o CA, o Centro Acadêmico, o CACH, que os meus anos de graduação eram os responsáveis pelas festas, normalmente. As finadas festas do IFIX, que já não existem mais no IFIX. Depois a gente pode falar mais. Com certeza. E não tem empresa júnior. Eu sei que quando eu entrei, já tinha atlética, mas ela era um pouco... Ficada mais de escanteio, sabe? O SEAR era muito mais ligado à política, propriamente dito, à organização estudantil, e a atlética na formalização de alguns jogos. Só que durante a minha graduação, eu vi essa coisa da atlética aumentando de tamanho, sabe? Que massa. Então, eu acho que hoje a atlética do IFIX existe. Na verdade, não é do IFIX, é a LIU. É a Liga das Humanas. Que é IFIX, IEL e educação, se não me engano. Ah, mas é uma atlética só, então. O mascote é uma zebra. Enfim, eu acho que o pessoal foi meio que se interessando ao longo dos anos, sabe? Daí a atlética meio que ganhou uma cara nova. Tanto que tem até um espaço. Na minha época eu tinha, sei lá, um pimbolim, uma mesa de sinuca. Quase um espaço universitário mesmo desses comuns, né? E eu lembro que um dos jogos que eles faziam, na minha época, era o Luta de Classes. Para gerar essa espécie de confraternização entre todo mundo. Luta de Classes. E é meio piada de galera das sociais. Enfim, as turmas dos cursos jogando futebol entre si no Munchaxim, que era um campo verde, um gramado verde que tinha atrás do Instituto. Aí era tipo, sei lá, fazer gol com cerveja, segurando uma latinha de cerveja, valia por dois, essas coisas. Não era muito profissional, assim. Mas eu fui campeão, então... Mas você fez gol segurando cerveja? Eu acho que eu nunca vi alguém fazendo gol segurando cerveja. Eu acho que você disse. Tchau, tchau.